Trio de arbitragem para esse jogo, vamos confirmar a arbitragem para você. Felipe Gomes da Silva é o árbitro, Moisés Aparecido de Souza, o primeiro assistente, segundo assistente Jefferson Piva da Silva, é o trio de arbitragem para Cascavel e Atlético Paranaense, a bola vai rolar. O árbitro vai tomando as últimas providências, já são 17 horas, autoriza o árbitro, toca na bola o Atlético Paranaense, começa o jogo, primeiros 45 minutos de partida para você ligado aqui no Premier Futebol Clube, dá sequência na jogada, chega na marcação, olha a zaga daqui para o Cascavel, briga pela posse de bola, falta. O árbitro marcando a primeira falta do jogo, quando matava no peito com a categoria, tentava jogar do Sid Clay e foi tocado por trás. Chega brigando pela posse de bola o Sobarba, bota na frente, ganha o Júnior Barros, está marcada a falta. Chega cortando por ali o Marquinhos, tenta sair, não consegue, é falta na sequência da jogada, falta do Jonathan Lucas. Tentou a jogada, botou na frente o Anderson Rosa, falta em cima dele. O número 11 da equipe do Cascavel, mas a falta foi em cima do 10 o Anderson Rosa. Preferiu o toque, Henrique Dias, a bola voltou para ele, arriscou o chute, largou o goleiro Alexandre, olha a sobra. Partiu atrás, o Maurício está marcado a posição de impedimento. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Descobriu bem lá na frente o Gustavo Marmentini, tentou botar na frente o Marmentini e falta para cima dele. Por lá o zagueiro sobe, Lula também, não está valendo nada. Ele puxa, puxa, ele vai parar e vai mandar voltar. Olha lá, olha lá. Todo mundo puxando, se ele for marcar ele vai parar toda hora. Botando na frente, veio na cobertura o Mário Sérgio. Foi empurrado o Mário Sérgio. Agora que o árbitro parou e marcou a fone, não, ele marcou o toque do Mário Sérgio, porque ele não entendeu como falta a entrada do Marquinhos, viu? Quando caiu, meteu o braço na bola do Mário Sérgio. Ele entende essa entrada como normal? Olha lá. E no que cai, o jogador toca com a mão na bola. Tocou, tabelou, recebeu de volta, a torcida pede um toque de mão ali, o árbitro vai atender. Bate para frente o Maurício. Olha o Jorge Preá, tentou dominar, chegou na marcação o Matheus. E o árbitro marcou a falta do Matheus, numa chegada para cima do Jorge Preá. O Jorge Preá dominou, ela subiu quando ele foi dominar ele na cabeça. Chão com categoria, trabalha o Júnior Barros, já tem marcação para cima dele, o árbitro marca a falta. O Pelissari está valendo, lá vem contra-ataque. Pelissari botou na frente, falta! Falta do Maurício, o zagueirão foi lá e não perdeu a viagem, sai o primeiro cartão amarelo. Olha lá o Maurício. Despede, recebe de novo o Henrique. Trabalhou, botou na frente, falta em cima do Henrique Dias. Ali Bruno Pelissari, ele acompanhou na marcação, Henrique Dias subiu para o chão. São os dois irmãos se enfrentando. O Jonathan Luca, pelo lado do Atlético Paranaense, tem 20 anos. E pintou a amarela, não foi nem o Maurício, não, foi o Duda que levou essa amarela. Brigou, disputou para ali, Júnior Barros foi para o chão, pediu a falta, a arbitragem marcou. O Maurício faz uma pressão ali no assistente. Boa ultrapassagem, Sid Clay ganhou a jogada, entrou na área, foi para o chão, o árbitro vai marcar. Simulação, será que ele marcou simulação? Ou falta fora da área, vamos ver. Fora da área falta, a entrada foi fora da área para cima do Sid Clay. Nenhuma dúvida, ele vai cair dentro da área. Sid Clay, domina o lateral, se manda, traz o jogo para o meio, pulsa para o pé direito, falta em cima dele. E o árbitro vai apontar o meio, fim do primeiro tempo em Cascavel. Zero para o Cascavel, jogando em casa, diante da sua torcida, zero para o Atlético Paranaense. Autoriza o árbitro, toca na bola o Cascavel, começa o segundo tempo. Matheus faz o toque na direita. Claro, o Sérgio tentou o passe por dentro e fora do lance de bola, o árbitro pegou uma falta contra o Cascavel. Olha lá, fora do lance de bola, quando saía o Marco Damasceno, foi puxado. Muito bem marcada essa falta pela arbitragem, porque normalmente o árbitro fica de olho na bola, né? E não consegue perceber a movimentação dos outros jogadores que estão fora do lance de bola. É difícil marcar esse tipo de falta, muito bem assinalado. Impacto sem gols. Anderson Rosa falta em cima dele. Enquanto você tem a repetição ali da falta, o Bruno Pelissari está agora na jogada. E vem chegando o Cascavel com o Marquinhos, tem marcação, é do Mário Sérgio. O Marquinhos tenta levar no fundo, o Mário Sérgio toca nela. E a arbitragem entende que o Marquinhos foi o último a tocar na bola, ele reclama e reclama muito com o árbitro. E aí o Crisã dominou, botou na área. Foi para o chão, a falta, se ele deu a falta, ele deu fora da área. E vai pintar o amarelinho ali. Amarelo para o Luca. Aí o Crisã já começou bagunçando a vida da defesa do Cascavel. Olha o bom, passa ele por dentro, vem o Atlético. Juninho brigou por ela, foi para o chão. Olha, o Maurício já tem amarelo, hein? Olha, era a falta para a cartão amarelo também. Exatamente. O Maurício seria expulso nesse lance. Falta que já foi cobrada, vem o Cascavel. Eberton bateu com o desvio. Ela foi para fora. Tinha uns quatro ali impedidos. Bom passe do Everton, Renan Tavares dominou. Devolveu no Everton, entrou na área, bateu para o gol. Jogou para fora. E a torcida vai junto, olha lá. Condição legal. Bom, pelo menos o assistente entendeu como condição legal. Ele tem só o braço à frente, né? Da linha adversária, linha defensiva adversária. O braço não conta com os seus adversários no campeonato estadual. Recebeu o cartão amarelo aí, o goleiro Alexandre. Pode melhorar. Aí quem sabe. É difícil. Mas dá para chegar até uma semifinal, até uma final, como tem acontecido nos últimos anos. Cascavel na pressão final, abertura aqui na agenda, está parado o lance. Apito, árbitro, fim de jogo. Zero para o Cascavel, zero para o Atlético Paranaense. Tchau, 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 tchau.